Boa noite, família Portugueses! Uma honra! Um prazer enorme de sempre estar nessa semana campeona para visitar o campeonato do jogo. Boa noite a dia! Bola de vergonha! Tem três especiales da Turíca! Mais venido o Sérgio! Te amo, meu irmão! Não, não tá aqui certo! Bateria tava já no santo! Presidente Papão! Um abraço! Júri Shakura! Vamos junto pro Equal! Alô, comunitário Portugueses! Amiguinhos aqui! O Brincão Carnaval! Vamos chegar! O Brincão Carnaval! E vocês que saíram com o Brincão! Se puder, cante só um pouquinho com a gente! Beleza? Dá licença, Júrcinho! Vai na gíria, Júrcinho! Vamos junsagar esse momento! Vamos junsagar! É nessa fase que me emociona pra gente! Vem com o Rio de Janeiro! Vem com o Rio de Janeiro! Vem com o Rio de Janeiro! Chega aqui! Vem com o Rio de Janeiro! Chega aqui! Vem com o Rio de Janeiro! Olha o Flamengo de Portugueses! Olha a luta! Continua, meu povo! Vamos lá, gente! E aí Vem com o Rio de Janeiro! O Brincão Carnaval! E aí Vem com o Rio de Janeiro! E aí Amém! E tudo muda, o rupo é padrão E tanto, o tanto é amor, me parece a emoção Vai crescendo a multidão, gente de todo lugar Soou mudando, a magulha e pé no chão A poeira se levantou, tá gritando o povo Oi, o tanto, oi, me parece a moça Vai crescendo a multidão, gente de todo lugar Soou mudando, a magulha e pé no chão A poeira se levantou, tá gritando o povo Oi, a magulha e pé no chão Vamos seguir o mundo Se for preciso, vamos encontrar o caixa Se for de acima, se será o fim de luta Amor e paz Vem, caroa Descendo o rio de fiel e sem devoção A luta, digitais e cantorias Caminham juntos A noite, a noite, a noite A noite, a luz e o chão do chão da varilha E uma saudade, a dançura das canções Parada pelo boleto Pelogias, amor caçadas Vai no dia, vai no dia E outra coisa, a cor, a cor, a cor, a cor E essa cor, a cor, a cor De uma Kashidina Temunhe sua cor, a cor, a cor Eita, a cor, a cor, a cor Eita, a cor, a cor, a cor Vem, caroa, escritura, e Dayra Coimbra, youtube Vai Kashidinha Vai Kashidár Vai Kashidrá Conceição, parada no meu coração, Abra me deixa o seu, Abra me deixa o seu, Abra me deixa o seu, Abra me deixa o seu. Mente, Morte é lá, o nome do Morado se envoou, Parada no meu dia, o Morte é doar se convida. Com fé e coragem Em trocação, sentindo dor A força de carinho, em troca Vai naquela forma, o outro e o outro É nada na tensão E tem o coração, e tudo O poder da cada canção O poder do ar, e vai a sua canção Vai ver se é barulhão Que eu disse que eu não vou dar Bom foco, em trocação Olha o meu rosto Vamos ali, vamos ali O poder da cada canção O poder do ar, e vai a sua canção O poder do ar, e vai a sua canção Vaija, vai vai a sua canção E tem o coração, eowa e não 드� judgement E tem o coração, e eu disse que eu não vou dar A glória e paz tem a dobrar Diferência é devoção Paduques e doais e cantorilhas Camilhos e montanjos A noite vai nascer no sul de calharia E uma saudade, a doçura das canções Para dar perto o poder das melodias A mão da sala e paz tem a dobrar A iludir a milagros a voltar A louvaria e na festa formular O anjo tem o sobrinho que é pra amanhã E sempre o agradecido a vontade A chão do homem ganhou E a dor, e a dor, e a dor, e a dor E a dor, e a dor, e a dor, e a dor, e a dor E o cheiro do peito Paduques e doais e cantorilhas Tô, pra mim no N pixels wat, a vida e morentes E quem quer habitat bem Oscar, o like, o favor está playing E a dor, e a dor, e o que temos o SD F calling, mercado e paz tem a dobrar O Senhor, o gente na並 Tô, pra mim no N lottery E quem quer habitat bem Eu lembro que você, deixa vindo, deixa vindo O Senhor, você faz haverality Obrigado.